O vulcão Etna acaba de entrar em uma poderosa e intensa erupção. É isso mesmo que você ouviu. Mais um vulcão entrou em erupção e dessa vez foi o vulcão Etna. O vulcão Etna também resolveu participar da festa e entrou em erupção. Ele é o vulcão mais alto da Europa e também um dos mais altos do planeta. Atingindo 3.357 metros de altura. Porém, vem aumentando gradualmente devido às frequências de sua erupção. Vários vulcões estão dando sinais abaixo da Terra de que algo vai acontecer. Como é o caso do Super Vulcão e Aulstorm. Enquanto outros emitiram uma poderosa e gigantesca erupção, como o vulcão Tonga. A poderosa e gigantesca erupção do vulcão submarino Tonga impactou recentemente as camadas superiores da atmosfera terrestre. Sua atividade foi considerada uma das maiores de todos os tempos. O som da explosão do vulcão pode ser ouvido no Canadá, a milhares de quilômetros de distância. Que surpreendeu os especialistas, que não esperavam uma potente erupção como essa. Agora chegou a vez do vulcão Etna, que também acabou de entrar em erupção. O vulcão Etna é um dos vulcões mais ativos do mundo e está praticamente em constante erupção. A atividade vulcânica do vulcão Etna deu início a 500 mil anos atrás. O vulcanismo do vulcão Etna começou a ocorrer cerca de 300 mil anos ao sudoeste de seu cume. Foi aí que as erupções começaram a construir seu cone principal, formando um extrato vulcão. Em erupções efusivas e eruptivas alternadas. O vulcão Etna, há cerca de 35 a 15 mil anos atrás, tem experimentado algumas erupções altamente explosivas. Gerando alguns fluxos piroclásticos. As cinzas de suas erupções foram encontradas em Roma a mais de 800 quilômetros de distância. E dessa vez, novamente, um dos vulcões mais altos do planeta também entrou em erupção. O vulcão Etna está situado na ilha italiana e registra uma intensa erupção, a partir da cratera sudoeste. Segundo o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, a atividade do vulcão Etna passou de Enstramboliana para a fonte de lavas ferventes. Além disso, o vulcão emitiu uma nuvem de cinzas com cerca de 10 quilômetros de altura, que tem se dispersado no setor oeste do vulcão. Segundo especialistas, o tremor nos dutos de magma interno atingiu valores muito elevados. E esta é uma altitude de cerca de 3 mil metros acima do nível do mar. Além disso, segundo especialistas, a atividade infrassônica também está aumentando de uma forma muito rápida. Sendo então, as autoridades emitiram um alerta vermelho para os voos na região. Ao todo, 3 fluxos de materiais piroclásticos emergem de sua cratera. Sendo que os dois primeiros percorrem algumas centenas de metros em direção ao vale de Delbote, enquanto o terceiro seguiu para o sul. Nesse momento, o vulcão Etna está em atividade erupitívora. Está sendo monitorado por especialistas, sendo mais um dos vulcões a despertar. Em uma sequência quase interrupta, vindo a posse de Anak Krakatau e também o vulcão Eberko. Mesmo que ele seja um vulcão ativo e em constante erupções, precisa estar em monitoramento. Pois dessa vez, sua erupção está se mostrando mais explosiva. Bem, qual será o próximo a entrar em erupção? Muitos falam que será o gigante Yellowstone, devido a algumas atividades que estão acontecendo abaixo de sua caldeira. Inclusive, fizemos um conteúdo sobre ele. Depois, dá uma conferida aqui sobre o que está acontecendo abaixo de sua caldeira. E você, o que você acha de tantos vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo? Seria algo normal? Ou mais um aviso de que algo muito maior está por vir? De qualquer forma, deixe aqui sua opinião nos comentários o que você acha que pode ser. Mais uma vez, eu vou ficando por aqui e deixo para você as imagens da erupção do vulcão Etna. Te aguardo no próximo vídeo, hein? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho